Silvanei, o rei da seresta E aí galera apaixonada, não de braço e produções E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu E aí mamãe, o ex falou Você tá 15 metros do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto para responder tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar Agora a história é dois O ex falou Você chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Só quem tá com a menor que a mãe Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boca Chama na boca Chama na boca Ative Tem cerveja aí E antes é de O mural Já morreu E eu vou chegar Falando na cara Que pra mim já deu Deu, 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 deu Que foi bom enquanto adorou Tudo que a gente viveu Esse valor 35 metros do seu destino E eu tô pronto para responder Tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça Se deixei de te amar A galera que tá comendo, aguai Esse valor Quando chegou ao seu destino Pare tão abusado E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Vou beber É o rei da merda Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Um abraço em produções Chora! E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse rio gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse rio gostoso Mantera, paredão Empurra o rei da celeste Se for a berguidão Tem cerveja aí? Silvarley O rei da celeste O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Todos os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse rio gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Coloca os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Bandeira, paredão Empurra o rei da celeste Simbora, merguidão Tem cerveja aí? É o rei da celeste Menino Mais do que pouco dos paredões Silvarley Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra filha a sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra uma filha a sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E com o IPLRS Produções O pipoco dos paredões É o rei da cereza Vamos lá Pra cintas Produções Chama na bola Tem cerveja aí? E tá gelada? Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo, mulher Divana Divana Mate o ganado Essa galera é o que? H- Menor Menor Guian ZD O moral de Jacobina Erra é o mano Foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar E eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo vai Divana Mate o ganado Essa galera é o que? É o caminho Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixou sentir você Perto de mim Um amor Que foi rever você Divana Mato O ganado H- Menor 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 Silvarney O rei da celeste Silvarney É o rei da celeste O pipoco dos paredões LRS pro do sul E ANC O moral de Jacobina Conheci uma americana Lá na vaquejada Ela falava comigo E eu não entendia nada Que a minha cabeça Ela só queria forrosar Não deu outro Tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim Ela dizia assim Tem cerveja aí Tem cerveja aí Conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo E eu não entendia nada Que a minha cabeça Ela só queria forrosar Não deu outro Tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim Tem cerveja aí Oh, we turn it up We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm Tem cerveja aí Bracete Produções Empurra o rei da seresta Temos juntos Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando Na mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é Oh, rosa Diz Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta Chama a bola Vai Bracete Produções Que que é isso mamãe Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora Seu Farley Vem cerveja aí E tá gelada Abraço pro parceiro E o E.B. Suizley Chão na bola Seu Farley O rei da seresta Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi um abituco e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração É um banatonha É o rei da seresta, menino Pipou que nos paredões Alô, Donato Dias A galera de Nels Meu parceiro e o baiano Cheguei Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi um abituco e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Sôneca Paredão, Gabriel Paredão Paredão para o nome aí Tem cerveja aí? Chama na volta, vai! Empurra o rei da seresta Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu E aí, mamãe? O ex falou Você está a 15 metros do seu destino Tem cerveja aí? E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na volta, vai! Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu O ex falou 30 a 15 metros do seu destino E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar A galera que tá comendo água, hein? O ex falou Quando chegou ao seu destino E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar Se não gostar de mim Sem gostar da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Tô nos meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse rumo gostoso Pra esse rumo gostoso Manteira Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Sem gostar da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Tô nos meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse rumo gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Tô nos meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse rumo gostoso Manteira, paredão, empurra o rei da seresta Se for a berguidão Tem cerveja aí É o rei da seresta, menino Mais do que pouco dos paredões Silvarley Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra filha a sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Uma filha a sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca E nome de LRS Produções O pipoco dos paredões É o rei da cereza Pécio Produções Chão da bota Tem cerveja aí? E tá gelada? Alô minha galera de Barra Bahia Avisa que o vaqueiro tá chegando O povo me pergunta O que é que eu mais quero na vida É ver no meu estado todo dia Cerveja gelada, churrasco e pinga Muitos têm vontade de viver Essa vida que eu vivo Pensam que eu estou bem Mas não sabem eles do que eu preciso Cavalo de um milhão Espora e gibão Só terreno bom E gado no pasto O carro e paredão Forró e curtição Falta só uma morena do meu lado O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado O carro e paredão Forró e curtição Falta só uma morena do meu lado O povo me pergunta O que é que eu mais quero na vida É ver no meu estado todo dia É ver no meu estado todo dia Cerveja gelada, churrasco e pinga Muitos têm vontade de viver Essa vida que eu vivo Pensam que eu estou bem Mas não sabem eles do que eu preciso Mas não sabem eles do que eu preciso Cavalo de um milhão Espora e gibão Só terreno bom E gado no pasto O carro e paredão Forró e curtição Falta só uma morena do meu lado Cavalo de um milhão Cavalo de um milhão Espora e gibão Só terreno bom E gado no pasto O carro e paredão Forró e curtição Falta só uma morena do meu lado O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado O carro e paredão Forró e curtição Falta só uma morena do meu lado O carro e paredão O carro e paredão